Eu não sei como explicar, bebe sério Era eu e ela aqui, a conversar, num papo sério De repente eu vi, ela aproximar Segurou nas minhas mãos, me levantou Disse pai a dar um abraço, não hesitei Me abracei, e em seguida ela me unhou Com um olhar tão profundo, pois a mão no meu rosto Estava enlugendo a cara, depois de que eu não lembro nada Só sei que eu, acordei ao lado dela Acredite em mim, meu amor Eu não sei como isso aconteceu, mas não fui culpado desta vez Acredite em mim, meu amor Eu sei que é difícil perceber, mas não fui culpado desta vez Com problemas que estou a passar Ela disse que era me ajudar E por ela ser a tua irmã Não hesitei, abri as mãos Não venhas cá me desconfiar Tem vezes em me acusar A culpa foi da tua irmã, que veio aqui se aproveitar Eu juro que eu não queria Mas cada vez mais insistia E depois me pôs na bebida Estava enlugendo a cara E depois de que eu não lembro nada Só sei que eu, acordei ao lado dela Acredite em mim, meu amor Eu não sei como isso aconteceu, mas não fui culpado desta vez Acredite em mim, meu amor Eu sei que é difícil perceber, mas não fui culpado desta vez Acredite em mim Acredite em mim Acredite em mim Acredite em mim Eu não sei como isso aconteceu, mas não fui culpado desta vez Mas não fui culpado desta vez Acredite em mim Acredite em mim Eu sei que é difícil perceber, mas não fui culpado desta vez Acredite em mim Meu amor Eu não sei como isso aconteceu, mas não fui culpado desta vez Acredite em mim Meu amor Eu sei que é difícil perceber Eu não fui culpado desta vez